Eu sou neurocirurgião e vira e mexe eu falo de alguns temas de medicina geral, em especial doenças que no dia a dia estão no dia a dia de qualquer médico, né? A gastrite é uma delas, né? E a pergunta é como tratar a gastrite sem medicação, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, muitas vezes as pessoas usam um termo genérico gastrite, mas não sabem se ela tem realmente aquele diagnóstico. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala gastrite, toda vez que tem isso, a gente pensa em inflamação. Então seria, teoricamente, uma inflamação no aparelho gastrointestinal, em especial no estômago, né? Geralmente as pessoas se referem nesse contexto, né? Mas normalmente as pessoas usam o termo gastrite para um sintoma. Aquela azia, aquele mal-estar, aquela queimação. Aí ela já recebe o diagnóstico de gastrite e muitas vezes começam a tomar esses remédios, amefrazol, ranitidina e outras medicações que muitas vezes elas têm sim o efeito para tratamento de diversas doenças. Desde úlcera, às vezes se usa em refluxo também, né? Uma série de pacientes que às vezes estão sintomáticos, né? Mas a primeira coisa que você entende quando você fala de gastrite é que esse é um diagnóstico clínico médico. E muitas vezes o paciente ter esse diagnóstico médico vai precisar de uma endoscopia, de um exame, de uma avaliação do gastro, do clínico geral, que vai fazer uma propedeutica mais específica para dizer que você tem gastrite, né? E quando a gente fala do sintoma, que normalmente no meu dia a dia médico o que eu mais vejo os pacientes é falando sobre esse sintoma, você tem uma série de medidas, né? Muitos desses pacientes que referem gastrite, eles vão ter doença do refluxo gastrozeofágico, que muitas vezes o tratamento clínico, orientação com o gastro, com o clínico geral, já vai ajudar ele, né? Algumas medidas que eu falo com todo paciente, quando ele refere, eu tenho gastrite, você vê que não tem o diagnóstico correto, não fez exame, não passou pelo médico especialista, é você dizer o seguinte, você muito provavelmente tem outras doenças associadas e não dá para bater o martelo que você tem gastrite, né? E algumas medidas clínicas são muito relevantes. A primeira delas é evitar, em especial na hora que você vai dormir, se alimentar muito. Porque quando a gente deita, né? Nosso estômago, obviamente, ele fica nessa posição e muitas vezes esse líquido, algumas pessoas têm uma fragilidade, têm uma fraqueza em alguma das musculaturas, dessa parte entre o esôfago e o estômago, está ali mais frágil e o alimento reflui, né? A doença do refluxo gastrocefágico é muito comum na população e muitas dessas pessoas que falam que tem gastrite é justamente porque essa acidez, né? Esse incômodo que ela sente nessa região. Então medidas como evitar comer e deitar já são muito boas. Segundo, se alimentar muito e grande quantidade também, porque muitas vezes não vai dar tempo de dar digestão antes de você ir para a cama. E muitas vezes isso também vai ter uma relação muito grande com esse mau estado que você vai sentir gastrocefágico, né? Terceiro fato, que não é medicamentoso, é você passar pela avaliação clínica. Parece uma coisa isso sem sentido? Você está falando assim, ah, Júlio, por que você está falando desse contexto de remédio? Porque na grande maioria das vezes o médico não vai precisar ou não vai passar remédio para você inicialmente. porque ele vai ter esse, vai fazer esse diagnóstico mais correto. Doença do refluxo gastrocefágico disparadamente é o mais comum. Obviamente tem pacientes que têm úlcera também, muitas delas relacionadas com a H. pylori e o médico às vezes vai ter que dar um antibiótico, uma medicação para matar esse tipo de bactéria que pode estar relacionando, dando lesão no seu estômago, parte do esôfago também e pode gerar até uma úlcera, uma coisa mais séria. Por isso que é tão importante você fazer essas medidas clínicas, como eu falei, evitar deitar depois de comer, evitar se alimentar muito, ter cuidado também com o tipo de alimento que você come durante o dia, mas é especial no período da noite. Alimentos de difícil digestão também podem piorar esse mal-estar, né? E parar de dizer, isso também é uma medida bem importante, eu tenho gastrite, né? Você tem o diagnóstico clínico? O médico fez o exame? Ele deu o diagnóstico para você? Porque às vezes a gente assume que a gente tem uma doença, às vezes sem ter. Cansei de ver pacientes que às vezes têm doença muito mais grave, como por exemplo o câncer, e durante anos ela dizia para todo mundo que ela tinha gastrite, ou meses, né? Porque o sintoma ela vinha e ela referia aquilo como sendo a doença, tá bom? Espero que tenha ajudado, esse é um vídeo mais de alerta, porque é muito dia a dia da gente, e cansar de ver paciente tomando remédio sem ter o diagnóstico correto e achando que está tratando gastrite, sem nem saber se tem realmente gastrite. Obrigado. Obrigado.